Isso. Nós vamos conversar agora com o delegado Charles? Vamos, vamos conversar com o delegado Charles. Boa notícia, viu? Não é a operação, tá? É que a polícia, né? Quer dizer, a operação também é a boa notícia, porque você falou que ele ia prender gente. Não, ele não é prender gente. Hoje ele vem da boa notícia para a população, da parte social. Ele vai educar a gente, né? É. Doutor Charles, muito bom dia, doutor. Novidade da Secretaria de Segurança Pública, né? Onde o Draco realizou operações, né? Começa esse sábado um novo trabalho desses homens e mulheres da Segurança Pública do Estado do Piauí, né? Bom dia, delegado. Seja bem-vindo. Bom dia, Renata. E a todos os telespectadores e ouvintes do crime e castigo. Pois é, Renata. E aí, uma outra fase, né? Relacionado ao combate a essas facções criminosas. Nós sempre falamos, em várias vezes que participamos aqui, por exemplo, do programa de vocês, que esse projeto de combate às facções criminosas foi dividido em várias ações, várias etapas. E agora, no próximo sábado, nós iremos iniciar um novo projeto. É um projeto da Secretaria de Segurança Pública, que, inclusive, tem uma participação de vários colaboradores, como, por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí, a UESC, o Instituto de Identificação, aqui, Félix Pacheco, a própria Superintendência de Operações Integradas, né? Coordenado pelo nosso amigo delegado Marcos Zanata, a Superintendência de Cidadania e Defesa Social, e a Polícia Civil por meio do Draco. Porque esse projeto, ele está dentro desse contexto de combate às facções criminosas, que é o projeto SSP nos bairros, uma ação da Secretaria que irá levar diversos serviços para as regiões, para as comunidades, onde o Draco já declarou operações. Iremos iniciar, agora, no próximo sábado, na Vida da Aguila Masa, mais especificamente na escola Lisandro Tito de Alubeira, também, inclusive, temos uma cooperação da própria unidade escolar, e serão ofertados vários serviços para a sociedade. tanto serviços que diz respeito à saúde, né, clínica médica, aferição de pressão, medir glicemia, orientações tanto à saúde do idoso, à saúde da mulher, serviços relacionados às especialidades, por exemplo, de psicologia, assistência social, ondotologia, e além desses serviços relacionados à prestação do atendimento médico e à saúde, serão ofertados, por exemplo, pelo Instituto de Identificação Digital, Félix Pacheco, a emissão da nova carteira de identidade, que é uma das diretrizes, tanto do nosso secretário, do nosso delegado-geral, do próprio governador do Estado. Então, nós iremos levar esse serviço até a sociedade. O cidadão não precisará se deslocar da região da Dagmamasa, por exemplo, para emitir a nova carteira de identidade. Estará disponível para as pessoas que estão naquele contexto territorial, agora no próximo sábado, de 8 da manhã até meio-dia, então, mais uma ação com participação de vários parceiros. O próprio secretário de Segurança Pública abraçou a causa, na verdade, é um dos idealizadores, tanto ele como o nosso delegado-geral do CQ, demonstrando que a Secretaria de Segurança Pública está desenvolvendo muito mais do que ações irrepressivas. Essas ações sociais fazem parte desse projeto, desse processo de combate à criminalidade organizada, e, mais uma vez, o Piauí é sempre pioneiro nessas boas práticas. A gente conversava aqui nos bastidores, né, Renato, agora há pouco, falando sobre essa questão do trabalho de segurança, ele ser muito mais abrangente do que apenas a questão da repressão, de reprimir a criminalidade. envolve muito a questão do lazer, da ocupação, de dar dignidade às pessoas das comunidades, e só assim elas se voltam para o lado bom da sociedade, não o lado da violência e do crime. Com certeza, Elia. Por isso que nós temos essa preocupação, sabendo da importância das situações sociais, são ações que, além de aproximar a própria segurança pública da sociedade, elas conseguem atuar de forma preventiva, demonstrando realmente que esses espaços estão sendo ocupados por ações promovidas pelo próprio Estado, não pela criminalidade organizada. Doutor, além dessa ação, né, obviamente levando o serviço público à população, nós temos o que eu considero o principal, né. Quando a gente imagina que esses lugares antes eram tomados, né, pelo poder do tráfico e das facções criminosas, e o Estado retorna lá após as operações e diz para a população que agora lá há a presença do Estado e também o respeito a ele por parte desses criminosos que possam estar em liberdade, monitorados ali e serem próximos alvos, né. Mas a população poder olhar para a sua vizinhança e não ver mais pichações, ver a presença do Estado, isso é muito importante. Eu diria que é uma nova vida para essas pessoas, né, doutor? Com certeza, Renato. Inclusive, lá na própria região da Dagnamasa, foi deflagrada a operação, ficou muito conhecida em razão daquela situação envolvendo os profissionais do São Moura. Então, deflagramos uma grande operação, fizemos a prisão de muitos indivíduos envolvidos com a criminalidade organizada, removemos as puxações, já desenvolvemos algumas ações sociais, inclusive com sua participação, da distribuição dos brinquedos, agora no último dia 12 de outubro, dia das crianças. Eu acabei de chegar da Vila, da Dagnamasa, com a equipe do DRAPA, a gente faz um monitoramento permanente, toda semana, em equipes do DRAPA, inclusive acompanhados por policiais penais federais, a exemplo do policial penal Alfredo, que compõe o departamento, com integração com a própria Senapem. Então, a gente faz esse monitoramento permanente, toda semana, e agora com mais outras ações, a exemplo desse projeto do SSP dos Bairros, que escolhemos a região da Dagnamasa para iniciar esse projeto, mas iremos estender esse serviço, essas ações, por todas as áreas onde já declaramos operações. E continuaremos com esse processo de monitoramento, das pessoas que têm envolvimento com a criminalidade, tanto os que nós já aprendemos, que estão dentro do sistema penitenciário, a gente faz isso em parceria com a própria inteligência da SEJUS, e também daqueles que futuramente serão presos pelo DRAPA, e também de alguns indivíduos que já foram colocados em liberdade, mas continuam sendo monitorados aqui pelo nosso departamento. Doutor, nós tivemos aí um ano, obviamente o ano não acabou, mas nós tivemos um ano muito exitoso. Eu costumo dizer que quando se prende um faccionado, é como se você estivesse tirando de 10 a 30 criminosos das ruas, porque o poder das facções criminosas em relação ao perigo e o dano que eles causam à sociedade é muito maior. Agora a gente percebe que as ruas de Teresina como um todo, o crime como um todo, seja na redução de roubo e furto de smartphones, seja até mesmo na questão dos acidentes automobilísticos, que diminuíram absurdamente com as blitzes, todo o planejamento e execução realizado pela Secretaria de Segurança Pública deu grandes resultados nesse ano de 2023. O que é que a gente pode esperar do DRAPA em relação a 2024? O trabalho, ele vai ter uma mudança de norte ou ele vai continuar a ser nesse foco que foi realizado em 2023? Renato, isso que você falou é importante. Você observa a Secretaria de Segurança Pública atuando em todas as frentes. Todas as frentes. E é realmente esse trabalho integrado, em conjunto, de muitos profissionais, de muitas forças, que está realmente fazendo com que a gente consiga reduzir esses índices. Relacionado ao DRAPA, nós ainda estamos ainda no ano de 2023, então ainda estamos atuando em cima do planejamento que foi elaborado para esse primeiro ano, estabelecendo inclusive algumas metas, como 500 prisões. Essa meta foi estabelecida ainda em janeiro, quando a gente estava elaborando o planejamento, às vezes parecia uma meta muito audaciosa, mas a gente tinha certeza e conhecia já a capacidade técnica e bem dos nossos profissionais. iremos bater essa meta, com certeza, das 500 prisões agora no decorrer desse ano. Nós já começamos a elaborar o planejamento para o ano de 2024. Iremos continuar, com certeza, atuando no combate a essas facções criminosas. A gente observa o enfraquecimento, mas a gente nunca pode tirar o pé do acelerador. Pelo contrário, essas ações serão intensificadas ainda mais. Nós iremos agora também para outras fases, como essa do projeto SSP dos bairros. E no final agora do ano de 2023, nós iremos elaborar um diagnóstico, entender o que é que a gente tem que aperfeiçoar no que diz respeito a combate a essa criminalidade organizada para que a gente consiga prestar os mesmos serviços para a sociedade de Piauí. O nosso foco é fazer com que essas facções sejam cada vez mais enfraquecidas, demonstrar para o criminoso que integram essas facções e de que aqui no estado do Piauí não há espaço para esses grupos. E cada vez mais atuar para que elas sejam combatidas e ter como reflexo uma redução desses índices aí da criminalidade. Delegado, o Pablo está perguntando aqui se nessa ação que vai ser desenvolvida na questão da emissão da nova carteira de identidade, vai ser paga alguma taxa? Se, por exemplo, precisar de uma segunda via, como é que vai ser o procedimento? Pronto. A gente emitiu um cartaz com a documentação necessária, não precisa de taxa, porque é um serviço prestado pelo estado sem nenhuma cobrança. E relacionado à documentação, a gente está fazendo essa divulgação tanto no site da própria SSP, Instagram da SSP, do próprio DRAP também, da Polícia Civil, relacionado à documentação. Mas é um evento sem nenhum custo para o cidadão. Não serve isso. Doutor, um questionamento muito comum da população, as pessoas até têm um jargão popular que eu considero muito errôneo. E eu quero fazer esse esclarecimento. As pessoas colocam muito que a polícia prende e a justiça solta. E é óbvio que a gente sabe, a gente sempre deixa muito claro isso, que a responsabilidade da fragilidade das leis, do Código Processual Penal, é do nosso Congresso brasileiro. A gente não vai entrar no mérito dessa questão. Isso é uma cobrança que a gente faz aqui todos os dias. Mas, obviamente, muitas das prisões que são realizadas, algumas, porventura, podem ter mudado de destino e esses criminosos terem sido colocados em liberdade. Criminosos que estão relacionados a facções criminosas, ao mundo do crime e principalmente àqueles que fazem movimentações financeiras vultuosas. Alguns moram até em condomínios de luxo. Quando eles são colocados ali em liberdade, doutor? O Draco continua esse trabalho de monitoramento, às vezes até maior, com esses criminosos? Renato, muito boa a sua pergunta. Deve para a gente esclarecer para a sociedade. Nós temos uma integração muito forte com o próprio Poder Judiciário do Ministério Público. Então, aqui relacionado às ações do Draco, eles realmente atuam de forma integrada com a gente. Claro que alguns dos nossos investigados, eles são colocados em liberdade pela questão de legislação. Mas o que nós fizemos aqui no nosso planejamento? A gente já tem uma previsão de um percentual de criminosos que, porventura, podem ou já foram colocados em liberdade. E dentro desse nosso planejamento, estão algumas ações de monitoramento permanente. Então, a gente acompanha esse criminoso quando ele está custodiado no sistema penitenciário. Quando ele é colocado em liberdade, como a gente já vem com o processo de acompanhamento, nós já estamos com essas informações atualizadas. E ele continua sendo monitorado. Inclusive, alguns desses indivíduos já foram alvos de outras medidas cautelares. Então, tanto dentro do nosso planejamento, como mentalmente, os nossos profissionais já estão preparados para, se eventualmente algum indivíduo for colocado em liberdade, e ele continuar vinculado à facção, o que vai acontecer novamente com ele? Sofrer outra cautelar e, com certeza, busque apreensão ou, então, prisões aqui pelo departamento. A gente não tem aquele sentimento de enxugar gelo. Pelo contrário. A gente sabe que a questão não é abatida. O indivíduo pode ser colocado em liberdade, mas nós estamos preparados, tanto de respeito ao planejamento, que de ações, como mentalmente, para continuar monitorando e combatendo esses criminosos, independentemente dessas circunstâncias. Ali? A gente queria agradecer, delegado, sua participação mais uma vez. Parabenizar aí por essa ação que é o outro lado, né, Renato, da polícia, que não é só aquela questão da repressão, do policiamento ostensivo, de prender. Na realidade, vai fazer uma ação social que isso também contribui com o trabalho de segurança e para a redução da violência nos bairros da cidade. Com certeza. É um trabalho de formiguinha a longo prazo, mas alguém tem que começar, né, delegado? Aí, futuramente, a gente vai colher os frutos dessas ações e que elas se estendam aí por toda a cidade. Ali, mas o ano não acabou e o delegado deixou aí entre linhas, né, que tem mais 50 aí para configurar o despertador até o final do ano, né, doutor? Ave Maria, nós já estamos no mês de novembro. É. 50. Pois é, Renato. Já aprendemos mais de 350, né? Com certeza, mas tem muitas operações prontas para serem deflagradas. Relacionado à ação, até aproveitar aqui o espaço do programa de vocês, que tem um alcance muito grande para convidar as pessoas ali da região da Dagmamasa para comparecerem à escola, né, utilizando o título de alimpeiro no sábado pela manhã, onde serão ofertados todos esses serviços. E agradecer também o apoio dos nossos colaboradores, como a UES, a Superintendência de Operações Integradas e também a Superintendência de Cidadania e Defesa Social. Dizer que esse projeto é da Secretaria de Segurança Pública, um total apoio, que, inclusive, são os idealizadores, tanto o nosso secretário como o nosso delegado-geral, e a participação da Comissão é realmente no meio do grau, o que está dentro desse contexto de combate a essa criminalidade organizada. E, com certeza, iremos estender para todas as regiões onde já derram as operações e também para as outras regiões que serão abrangidas aí, futuramente, nas operações que são coordenadas pelo nosso departamento. Maravilha, doutor. Parabéns a todos da Secretaria de Segurança Pública e eu tenho certeza que isso vai ser incrível para a população do Dagmamasa e para as outras comunidades que serão atendidas, né, Elie? Aproximar a polícia da comunidade, gerar aquela relação de confiança. Com certeza, todo mundo só tem a ganhar, né? Verdade. Com isso. Parabéns, doutor. Obrigada. Obrigada, delegado. Um ótimo dia para o senhor. Abraço.